A CIDADE NO BRASIL 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 o braço, não precisa nem cantar louvor não, porque louvor até os cantores do mundo já tá cantando e cheio de crente com desculpa doido pra ouvir o safadão, doido crente doido pra ouvir uma música do safadão, aí ele gravou um hino foi lá e comprou o CD que tem um hino mas não é pra escutar o hino é pra escutar as outras músicas e não vem falar pra mim que safadão é crente não porque crente que é crente larga a ferraminha e aí tem que os crente comendo esse lixo eita e todo mundo cantando música danjeca e você cantando o CD vai converter é um tecido é um tecido eu não vou apostar porque crente não aposta é um tecido se vier o cantor evangélico aqui com o CD pra vender ou pegador pedindo oferta missionária ninguém dá mas se o baçado é longe de ver o CD no safadão ele compra elas compram e aí tem que saber filtrar as coisas tem que saber filtrar alguns gostam e outros não eu vou falar o que eu falei uma vez lá lá a gente sempre está tomando café nós pentecostais metemos o pau não é que eu estou concordando que eu também não gosto não tá eu vou te provar que a gente é hipócrita agora somos hipócritas vou limpar minha cara cadê que eu pôr meu papel deixa eu ver não vou limpar ô aleluia seu glória é Deus o nosso óbvio vai ficar só a cara então somos hipócritas eu não sei nem se você vai lembrar na hora que eu começar a falar eu não gosto não é porque é por causa do ritmo porque quando a minha menina comprou o CD que eu fui ver os camaradas irmão pelo amor de Deus só faltava PT o resto estava igualzinho mudava nada nada e o pior que ostenta aquilo que fez o mundo eu falo Jesus vou falar é um grupo aí de rap evangélico é é esse aí mesmo você escuta a letra letra aí você vê os batidão aí nós pentecostais falamos que é tu capeta já falei que eu não gosto se pode em casa eu mando tirar não gosto se ouvir tem que meter o foninho no ouvido eu não quero isso não não importa se é evangélico se não parece crente pra mim não é crente não aí a gente pentecostal mete o pau mas a gente gosta de forró evangélico meu Deus meu Deus é gente não tá contra não tá eu gosto mas se você um dia chugar o rock evangélico chugar o hip hop evangélico para de tocar forró evangélico meu Deus vai ouvir música sacra quem conhece isso aqui quem conhece isso aqui está sendo tirado das igrejas isso não é pípia mas antigamente ouviram da arpa era comum hoje é caretice tem até eu sou assembleano tem crente assembleano que nem carrega mais meu Deus na série esse negócio você tem que preocupar com aquilo que te dá vida verdade Senhor glória a Deus estreitou né irmão eu sei Deus queira que a minha esposa fica seguradinha lá na vela orando mas se der meia noite eu vou falar tudo que está no meu coração eu queria ser breve eu estou querendo ainda vamos deixar de ser hipócrita vamos vamos deixar de ser hipócrita vamos tá agora se o lugar não tem o costume não vem querer que a água ela baixe também não viu tá porque tem gente que não gosta eu vou pôr essa na minha cartura mesmo que eu sei forra é o panchera tá do ritmo do ritmo não gosta e aí entra aqui e quer tirar vai cuidar da tua casa não tá bom pra você não vai lá onde tem hip hop então meu filho acabou Deus glória ele vem do ar oh senhor moveu-se de íntima com paixão por honra e o grego esplacnizomai e o grego com paixão por ela esplacnizomai o que que é isso sentiu a dor dela no coração não adianta chorar se a lágrima é de crocodilo porque quem tava levando era tudo lágrima de crocodilo nem todo mundo que derramar uma lágrima do teu lado tá chorando de tristeza por causa da tua tristeza meu Deus talvez no interior tá chorando bem de feito eu falei com ela pra não fazer eu falei com ele pra não fazer agora tá aí eu não choro e não vê não o que tem tem muito crente que ainda não mudou o coração ele mudou estereótipamente tudo menos o coração e não adianta se não mudar o coração perdendo tempo sentiu a dor dela foi dentro do coração e aí quando Jesus sente a dor dela dentro do coração a Bíblia diz que Jesus se aproxima e tocou o esquife e tocando no esquife disse presta atenção esquife tem tradução aí que diz caixão quem tá com a tradução que diz caixão aí principalmente as atualizadas a maioria algumas delas caixão a palavra ali nunca foi nunca será caixão porque esquife não é caixão esquife é uma espécie de caixote é um caixote não é um caixão com tampa eu já vi pregador dizendo que Jesus foi lá e tocou na tampa porque a lei diz que ele não podia tocar em coisa morta tá certo ele não podia mas esquife não tem tampa o defunto vai ao ar livre deitado ao ar livre tá aí Jesus tá olhando pra ela e ó esquife ele não pôs a mão aqui em cima pôs a mão do lado ele está olhando para ela mas por que que Jesus não tocou no morto mas tocou no caixão ah pastor é porque ele não podia se contaminar com coisa morta tá mas quem está ali agora é o filho de Deus não é qualquer profeta não é profetinha Elias profetinha e José não quem está ali é Deus encarnado tocar em cima tocar embaixo tanto faz você não está entendendo não? oh aleluia Jesus eu quero que o senhor toque aqui Jesus aqui Jesus é aqui que o senhor tem que fazer peraí você não quer sentar no trono e deixar ele pegar a varinha de cerco não? uai essa geração nossa está achando que Deus é empregado é meu Deus é irmão tiraram Jesus do trono sentaram lá e disseram Jesus eu quero assim eu quero assim eu quero assim uai tu é Deus é tu é Deus Jesus tem que ser é que Deus